Música PILOTOS DA CATEGORIA CATEGORIA 50 CILITRADA PILOTOS CATEGORIA 50 CILITRADA SUBIL A PLACA DE 15 VIROU A PLACA DE 5 EEEEESSTA Aí o piloto Já larga da primeira colocação Largou da primeira colocação PILOTOS DA VIDADE VAMOS DE LAS E DEU COMIGO 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 Colocação ali O piloto no final 3 O goiadeiro É o goiadeiro É o mecânico Da equipe Sãoigo Também o inimeu O inimeu O inimeu O inimeu O inimeu O inimeu Vem ali Vem cá Está fechando Vem a boca Está indo para passar Debaixo Aqui da torre de controle O inimeu O inimeu O inimeu Dá um sinal Vem com a torre de controle É o primeiro colocado É o inimeu O inimeu no final 3 O inimeu no final 3 Ele vem na primeira colocação ali Ele já vem Ele já vem para cruzar ali E deu o soninho E deu o soninho Já passou por ali Já passou Já fechou a sua primeira volta Aí os pilotos Os pilotos da categoria 50 A cilindrada Os pilotos da categoria 50 A cilindrada É o Rodrigo Gomes Vem na primeira colocação O Rodrigo Gomes É o Rodrigo Gomes É da TGR TGR O Rodrigo Gomes É os pilotos da categoria 50 A cilindrada O Eduardo Gomes Vem na segunda colocada Na terceira colocação O Eduardo Gomes É o Pedro de controle Aí o piloto O inimeu no final 3 Ele vem na terceira colocação lá É parece que O Eduardo Gomes Vai gostar ali É a sua moda O piloto O inimeu no final 27 Já passa também O final 27 Como o reto É o outro É o outro É o segundo colocado O Rodrigo O Rodrigo Gomes É o terceiro É a categoria 50 A cilindrada Já vai se preparar Para nós Ali no parque O terceiro O líder da prova O líder da prova E na cidade O filho do Nico É o filho do Nico O soninho Está na primeira colocação É o inimeu no final 3 Na cidade de Cidrolândia O Eduardo Lourenço Eduardo Lourenço O filho do Marinho É o piloto numeral 50 É o Eduardo Lourenço O Rodrigo Gomes É o terceiro colocado O Rodrigo Gomes É o terceiro colocado O Gustavo O Gustavo É o Gustavo O piloto O Gustavo É o piloto Já categoria É a categoria 50 Passa por aqui Na segunda colocação Passa na segunda colocação Passa na terceira colocação O terceiro colocado O piloto O piloto Rodrigo Gomes Lá de Pedro Voz Cavaleiro Aí o piloto O piloto Na categoria Desses dois O Indineu Já passa por aqui O Indineu Já passa Os piloto Os piloto Da categoria Desses dois O Gustavo É o piloto Os piloto Da categoria Desses dois Já estão encostando ali Já estão No quarto O Gustavo O piloto Da categoria Desses dois O pessoal da cidade Da cidade de Toledo É a LED Plus É o pessoal da cidade De Toledo É Toledo Aí o piloto Aí o piloto Aí o piloto Já vai receber Já vai receber O Indineu O Flamengo E vai receber A placa de duas Volta Aí vai receber A placa de duas Volta O piloto O Indineu Aí o Indineu Ela segue A placa de duas Volta Para o final Da troca Da categoria 50 cilindrada Aí O Indineu É o filho do Lincosolito Ele vem na primeira Colocada Da bandeira Quadriculada O campeão Da categoria 50 cilindrada Vem lá o Indineu Númeral 3 O Lincosolito Está ali mais Fazendo Do que Águas Preças Com dois Bucurins Branco É Eu sou o Ligo Está fazendo Bonito No campeonato Recebe a bandeira Quadriculada O campeão Recebendo A bandeira Quadriculada O campeão Valeu 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 Lico Na cidade De Aralmorena Do que